Salve, salve, mocidade! Olha, nós aqui, professora Renata Teodoro, pra comentar a primeira questão do nosso desafio. Bom, pra começar, quero agradecer demais a participação e a presença de todos aqui. E é claro, dar parabéns, parabenizar por terem aceito esse desafio, por estarem aí dispostos a aprender mais e a se exercitar, né? Fazer prova é uma arte e a gente tá aqui pra ajudar vocês nesse desafio da vida também. Olha essa questão, ó. Analisa as assertivas abaixo e assinale verdadeira ou falso, né? Sobre a dinâmica diafragmática conforme o professor Azeredo. Então é o seguinte, na inspiração, ao se contrair, o diafragma efetua o movimento de descida caudal, verdade, né? E na inspiração, o diafragma sobe, é verdade também. Depois, em decúbito lateral, a respiração costal, no lado apoiado ou dependente, vai estar sempre facilitada pela relação ventilação-perfusão. Que mentira, né, gente? O lado que tá pra baixo, muito pelo contrário, vai estar impactado ali pela compressão exercida pelo corpo. Então a relação ventilação-perfusão do lado dependente ou o lado apoiado, ela piora, ela diminui a ventilação. Depois, na posição de Trendelenburg, a região de pressão negativa se transfere ao polo caudal. Por isso, não é uma posição muito utilizada. É verdade, né? Quando a gente tá inspirando, o diafragma, quando contrai, ele puxa as bases pra fazer pressão negativa. E aí, quando a gente tá lá, deitado em Trendelenburg, isso vai pros ápices. Não é uma boa ideia. Depois, a ação da gravidade influencia os mecanismos básicos do sistema respiratório. E é fator determinante e significativo na distribuição da ventilação alveolar e perfusão pulmonar. Completamente, né, gente? A gravidade, ela é um dos componentes, né, das pressões exercidas contra o tórax, né? Então a gente vai ter a pressão atmosférica e, claro, a gravidade vai estar aí dentro desse contexto. E aí a gente vai ter toda a mecânica ventilatória pra vencer e depois pra igualar com a pressão atmosférica, né? Então a gente inspira por pressão negativa e é exatamente quando eu gero pressão negativa dentro do pulmão que, por diferença de pressão, que o ar entra de fora pra dentro. Portanto, a gravidade vai ter um impacto completamente direto aí nessa biomecânica. Por isso, a resposta pra esta questão vai ser a alternativa D de dado, verdadeira, verdadeira, falso, verdadeiro e verdadeiro. Mas eu quero comentar com vocês, pra além disso, né, sobre como é importante você ter uma plataforma que te auxilie a entender tudo isso que nós estamos falando, né? Aqui no Membership, pra quem já é Membership, dá uma olhada aí nessa trilha de técnicas e recursos em fisioterapia. Aqui tô eu explicando como é a trilha e a gente fala sobre treinamento muscular e respiratório. Só que antes de falar de treinamento muscular, a gente fala de toda a biomecânica dos músculos respiratórios, a gente vai falar sobre a avaliação desses músculos, como acontece todo o trabalho diafragmático. Então, aqui, ó, nessa trilha, você vai encontrar tudo que você precisa sobre biomecânica ventilatória, sobre músculos respiratórios e, claro, como treinar esses músculos e avaliar e tudo mais. A gente também tem a trilha lá que fala sobre o núcleo, né, que vem falando aí de preparatório mesmo, pra você entender o raciocínio clínico e pra você entender sobre os recursos mesmo, né, da fisioterapia respiratória, da fisioterapia em terapia intensiva. E aí, nesse núcleo de fundamentos, ó, tá ele aqui, ó, fundamentos da fisioterapia hospitalar e terapia intensiva, a gente já começa falando de bases pra fisiologia do exercício, aqui a gente fala de biomecânica respiratória novamente. Então, ó, dá uma navegada aí quem é fisiointensiva já, quem é membership, porque você vai encontrar tudo isso muito esmiuçado no membership e te dando mesmo uma base consistente pra fazer a prova, mas pra levar isso pra beira do leito também. E, ó, eu espero vocês aqui amanhã pra gente responder juntinho a questão 2. Vocês foram bem? Conta aí pra nós como é que vocês foram, que é importante pra gente saber como vocês estão evoluindo aí no nosso desafio. Um grande beijo e a gente se fala amanhã.